O senhor acha que os militares... Deveria haver uma ordem de retirada dos militares do governo? Os comandantes de Sereo Leandro? Se retirem desses carros? Eu acho que os militares da Ativa já deveriam ter saído, Thales. Reserva, eu entendo que o Brasil investiu muito na formação. O general da reserva custou de 10 a 15 milhões para o povo brasileiro formar um bom general. Eu entendo que é absolutamente aceitável a participação. Agora, essa ocupação... O Pazuello é um constrangimento para o bom militar. O pior ministro da Saúde da história subiu em palanque. É a volta, eu volto a dizer, é a volta do conflito que se deu na virada do século XIX para o XX. É o Brasil andando a passos rápidos por passado. Subiu em palanque, tomou posição política e é um general da Ativa. Isso é uma falha e ela pode cobrar custos. Quando a política entra no quartel, a disciplina vai embora e nós sabemos. Eu comecei aqui reconhecendo que a advocacia também tem suas divisões. E é ingênuo pensar que as Forças Armadas não possuem divisões. para conhecer tudo isso. É uma olhada e isso tudo bem. Obrigado.